Os irmãos e minhas irmãs, é mesmo uma coisa demoníaca, é mesmo uma coisa do inferno ficarem acusando a gente o tempo todo que nós somos idólatras, que nós idolatramos imagens. Mas que absurdo total, que absurdo retumbante, essas pessoas ficam o tempo todo nos acusando de coisas que nós não fazemos. A primeira pergunta que eu tenho a fazer para essa gente é o seguinte, o que é que vocês têm com isso? Se vocês acham que estão certos na sua seita, fiquem lá na sua seita, que não foi Jesus que criou, fiquem na sua seita e sejam infelizes para sempre. Mas parece que não é suficiente serem infelizes lá, eles têm que vir aqui espalhar a infelicidade também. Tem que vir em live de oração falar contra as nossas imagens. Idólatras são eles, os pastores, que eles ficam seguindo cegamente. Idolatram tanto o pastor, colocam o pastor no lugar de Deus e das Escrituras, que só ouvem aquilo que o pastor diz e simplesmente são cegos e surdos. A verdade é o que está realmente na Bíblia, é uma coisa incrível. O pastor chega e fala, arrisca aí na página 5, olha o versículo 10. Agora vamos pular para outra página e eles vão fazendo isso, reescrevendo uma outra Bíblia. Porque além da Bíblia deles não estar a tradução correta, como a nossa do século XVIII está, além disso, eles ainda por cima ficam pegando trechos e montando uma outra Bíblia. Devia lançar já uma Bíblia nova com todos os trechinhos do pastor e parar de ter a Bíblia inteira, porque não lê mesmo. Uma coisa é botar a Bíblia como desodorante embaixo do braço e ficar posando que sabe Escritura e que nós somos ignorantes. Outra coisa é não ser ignorante, o que é muito diferente, porque nós, gente, nós estamos acabando de estudar todo o Antigo Testamento, certo? Só para você saber. Você não diga mais que você não estudou o Antigo Testamento. Se você está comigo aqui todo dia de manhã, você está estudando o Antigo Testamento todo dia de manhã. Tanto é que está acabando. No livro 12 agora nem tem mais o Antigo Testamento para estudar. Nós vamos estudar o Evangelho até terminar o ano, porque acabou, está acabando o Antigo Testamento. Vamos estudar aí os Atos Apóstolos e depois o Antigo Testamento. Porque é claro, ou melhor, os Atos Apóstolos e depois o Novo Testamento. Porque é claro, nós não vamos estudar a história política dos judeus, isso não. Mas onde Deus intervém, onde Deus está falando, nós estudamos tudo. É o que realmente importa e interessa muito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mas que bando de gente ignorante, que bando de gente desrespeitadora, preconceituosos, ignorantes que não sabem a verdade e ficam acusando os outros do que nós não fazemos. Ora, vão se catar, vão procurar a sua turma. Parem de perturbar os católicos e ficar tentando semear o joio no meio do trigo. Não tem nada a ver. Nós não idolatramos imagem. Nem precisa dar explicação também, porque é tipo assim, sabe? A pessoa fala um negócio desse para você, ria na cara dela e fala, você ignorante, você não sabe o que você está falando. Aliás, eu nem falo da tua igreja, porque você está falando da minha. Olha o respeito aí. Vai para o ataque. Vamos parar de ficar se defendendo só. Essa gente que disse que era católica e foi para a igreja evangélica, fica perturbando depois. Pois então, seja evangélico. Vai, seja feliz. Evangelho que vocês não têm, a grande maioria nem o evangelho não segue. É só o Antigo Testamento. Já começa aí o embuste. Então, vão se catar, deixa a gente em paz. Pô, que isso? É? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não existe nada contrário às imagens nas Escrituras, verdadeiramente nada. Nunca. Ele não tem um único versículo que seja contra imagens, como eles falam. É mentira. E coisa de ignorante, que não sabe simplesmente, assim, avaliar e realmente estudar a Bíblia. Ignorantes. Gente que se acha mais porque não tem imagem. Eles já se acham salvos só porque estão ouvindo o pastor falar besteira. Só porque estão muitos, muitos estão lá atrás de outras coisas. E não Jesus, porque Jesus é pobre. E muita gente tem seita aí que está só atrás de dinheiro. Jesus era pobre, não está prometendo ninguém ser rico aqui, não. Não está prometendo motona e nem muito menos carrão, como tem um monte de seita aí que fica fazendo, comprando lá na televisão para ficar convencendo os outros. Vem para cá e você vai ser rico. Não é você que vai ser feliz, não. Vai ser rico. Depois a gente descobre aí umas propagandas falsas, né? O cara ganha 50 reais para pegar uma moto. Ah, agora eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou feliz, eu sou igrejatão, olha só. E na verdade era só um ator pago e a moto era alugada. Como já deu escândalo em jornal aí várias vezes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não há nada contra a imagem. Tanto não há nada contra a imagem que o próprio Deus manda fazer imagens de anjos para colocar aí justamente na Arca da Aliança. Deus mandou fazer estátua de dois anjos. Seria Deus, idólatra, ó, isso que vocês estão dizendo, seus ignorantes, hipócritas e blasfêmos. Então, já cansou, cansou, beleza. Chega disso. Eu não sei porque a igreja nossa não respondia isso antes, não batia antes, não reclamava disso antes. Décadas e décadas deixaram essa gente falar abobrinha e o resultado é esse. Então, tá, o próprio Deus mandou fazer uma cobra de bronze e ir lá no deserto. O próprio Deus também mandou colocar a figura de um homem no templo, pintado. Isso não tem na Bíblia deles porque foi tirado, mas na nossa tem. Então, a questão é essa. Não há problema nenhum com a imagem. Nunca houve. O próprio Jesus pede os cinco sábados, é para, lá do Imaculado Coração, a devoção dos cinco sábados, é para reparar justamente as ofensas contra o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Uma delas é justamente os outrages que eles fazem as imagens de Nossa Senhora. Não podendo atingir Nossa Senhora, vão ali tentar atingir as imagens, quebrar as imagens, pinta a imagem distorcida, enfim, tudo isso que vocês veem na internet de agressão contra a imagem de Nossa Senhora, o ódio que o demônio tem de Nossa Senhora. Quem odeia Nossa Senhora é o diabo. Quem odeia nessa terra Nossa Senhora tem parte com Satanás. Essa é a questão. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não tem nada de errado não contra as imagens. Ao contrário, está tudo certo. Porque não tem católico nenhum que eu conheça que adore imagem. Não tem, não conheço. É mentira. Ninguém adora imagem. Adorar a gente adora a Deus. Adorar adora a Deus. Veneramos Nossa Senhora. Não tem nada a ver com adoração. E nem tem que dar satisfação para quem é de seita na da minha igreja. Cai fora. Mas a gente tem que começar a ser mais agressivo com as respostas, gente. Porque a pessoa chega na internet e fala tanta abobrinha para você. E você começa a querer justificar. O esquema deles é esse. Eles atacam. Você se justifica. Não. Vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Vem cá. Você está numa seita aí que foi criada há poucos anos. Quer falar da minha igreja de dois mil anos. Aí você aprende com quem sabe ensinar. Porque a minha igreja tem dois mil anos. E a sua não tem. Tem aí cinquenta anos? Cem? Ah. Certo? Quinhentos, se for o pessoal aí lá do Lutero. Então vamos parar com esse tipo de besteira. Olha que já tem a igreja evangélica por aí. Que já tem imagem de Nossa Senhora. Oh. E agora eles não são idólatras. Só nós que somos. E por que essa gente não vai chamar esses outros idólatras então nos sites da internet? Então, não vamos admitir esse tipo de coisa não. Olha, isso aí é só joio para ficar caindo na sua cabeça. E aí a hora que você ouve uma passagem como essa, o demônio já falar para você. Você está vendo, olha só, está idolatrando a imagem. Será que está certo? Por favor. Só esquema demoníaco. Não tem nada a ver. Nada a agarrar, claro. Claro que se for uma imagem aí do demônio, de repente está tudo certo. Quando for a besta, beleza? Quando for a marca da besta, beleza também? Claro que é. Eles vão levar essa turma toda aí para o anticristo, para a besta e para a marca da besta. Isso é batata. Essa gente toda, essas religiões todas se unindo aí, todo mundo num único prato. Está fazendo um pacote só. Tudo farinha do mesmo saco na hora que se fala de anticristo. Então, meus irmãos, vamos aceitar isso de coisa não. Parente seu, eu falo a bobinha para você. Em primeiro lugar, você fala, olha, respeito é bom e todo mundo gosta. Você respeita a minha religião e eu não falo que você aceita, tá legal? Começando por aí. Respeita a minha fé e a minha religião, que foi Cristo que criou e não o pastor não sei das quantas que criou a sua. Começando por aí. Você quer mesmo continuar com a sua Bíblia adulterada, que você não entendeu nada e fica indo pela cabeça de pastor? É isso? Você é ignorante, você não estudou a Bíblia. Vai lá, Êxodo, 2021, faz favor. Depois você volta. Manda ler. Manda estudar Êxodo, 2021. Depois você volta a falar comigo. A gente vai bater um bom papo. Traz a sua Bíblia aí que eu vou pegar a minha. Tem um PDF da Bíblia do século XVIII aí para vocês, nos grupos. Quem não baixou ainda, é favor, procurar. Baixar. Né, no Telegram tem. Ah, pronto. Aí você dá um chega pra lá no mediante e acabou a conversa. Ou a gente se impõe, ou a gente fica se defendendo. O esquema deles é comunista. O esquema deles é acusa você para você ficar se defendendo. Você não acusa de volta. Não, peraí. Que isso? Mais respeito. Você fica ali na cabeça desse pastor que não entende nada? Que palhaçada é essa? A igreja tem dois mil anos, cheio de doutores, cheio de teólogos e por aí vai. Só ler a escritura. Qual a escritura? Aquela deformada? Aquela que já está na mais de vigésima já edição, que eles falam que agora essa está melhor que as outras, que as outras estavam erradas? É essa aí que você está seguindo? O Almeida lá é... Aí pra terminar a historinha do aluno meu, né? Que vocês já ouviram, mas alguns só pra lembrar, né? Aluno meu lá conversando comigo na hora do intervalo de uma aula vaga lá. E eu tomava conta do Grêmio, né? Pedindo pra eu tomar conta do Grêmio dos alunos. E uma aluna era católica, o outro era evangélico. E o aluno meu começou a discutir com ela, né? No meio da escola. Essa é a parte de religião, né? É só atacar a menina, né? E eu pra acabar com a conversa, porque a escola não é lugar de ficar falando dessas coisas pra evitar problemas, eu falo, olha, e dentro não. Depois escute lá fora a religião, não é por aí não. Mas eu aconselho você a pegar a tua Bíblia e estudar, porque não é nada disso que está escrito lá. Chega em casa, pega a sua Bíblia, pega o êxodo 20 lá e vai estudar. Eu não tenho Bíblia. Como assim se eu não tenho? Ah, colegial, hein? Como assim se eu não tenho Bíblia? Eu não preciso de Bíblia. O pastor vai falar tudo que eu tenho que ensinar, né? Não precisa de Bíblia, não. E depois dizem que sabem mais Bíblia do que nós, ó. Vão estudar. Vão estudar a Bíblia quatro vezes por dia, igual nós fazemos aqui, não é? Vão estudar, aí vocês entendem. Agora, só a escritura toda deformada, só a escritura que o pastor falar pra eles, só a escritura que o pastor vomitar lá, eles engolem e começam a vomitar de volta. É isso aí. Agora, todos os grandes teólogos da nossa igreja, todos os dois mil anos de história da igreja, todos os dois mil anos da Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagradas Escrituras, joga tudo no lixo e simplesmente ouve o que o pastor está falando e fica repetindo que nem sabe o que é a sala de escritura, né? Sala de escritura, né? Sala de escritura. Ridículo. É bom respeitar os católicos, porque nós aqui da paróquia conhecemos as Sagradas Escrituras. Não vem discutir, não, que aqui leva. Aqui leva. Tem um monte de católicos aí na igreja mergulhando, enganados aí, que não sabem porque não estão sendo ensinados, mas aqui o Senhor está nos ensinando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Palhaçado, falo de respeito. Uma mulher está doente, liga pro irmão dela aqui da paróquia. A mulher está doente, liga pro irmão dela pra fazer a cabeça do irmão dela. E o que que fala? Qual é a primeira coisa que fala? É, eu não gosto de imagem, é endolatria. E aí E aí E aí E aí